Bom dia galera, abriu um vídeo aqui na BR-222 A região de Sobral, descendo para Teresina Essa é uma pequena reta, porque o resto era só montanha Continua em frente por 6,7 km Sobral, Ceará Você que assiste os vídeos aí no Youtube Dá uma olhada aí na sua região, garoto de Sobral Como o trem está feio, acerta aqui, olha a paisagem Você está na região de Curião É um tempinho que a gente não escuta um... Município de Sobral e Coreal Ah, deve ser os franceses que descobriram essa cidade A gente tem que ir para o mar A gente tem que ir para o mar A gente tem que ir para o mar Outro mar? Se eu ver o mar, agora eu vou estar em 10 Ah, eu também Não, agora é só em Barreirinha Ah, entendi A gente está todo Deixa eu dar uma olhada aqui no satélite Ver se tem algum Se a gente não vai passar em... Nós vamos passar em... Se a gente não vai passar em escorrer É só em... É do rádio Deixa eu ver se o pendrive está dando mal contato Deixa eu ver se o pendrive está dando mal contato É o rádio que ele... Se não vai ter que ser o... Só o... Se a gente não vai passar em escorrer Mas agora só em... Barreirinha Deixa eu ver como é que está isso Atenção, conversão à esquerda Em 800 metros A 300 metros Vire à esquerda em seguida Vire acentuadamente em frente Novo cálculo da roda Atenção Eu também vou Eu vou no... Agora é uma carreta, né? Agora é uma carreta, né? Eu vou na direita daqui 1,2 km Vou no mar Essa região aqui é dessa aqui, ó Pedro, olha... Olha, eu dou certo na sua cara Eu estar passando... Carreta... Sem o carro ter potência Meu amigo Aqui a 300 metros Faça uma curva fechada à direita Logo a voz entre a direita Por final da via Via? Que via? Curso cálculo da roda Ah, não tem jeito não de viajar com você não, Gabriela Ah, doido Virem na primeira à direita Na rua do comércio Então... Dove a direita Mas eu não sei quem viajar sem ir Ela toda confusa E me atrapalha aí Olha, já passei de... já tô em outra região Já é chímia É isso aí, galera Vou desligar o vídeo aqui Já mostrei um pouco da BR-222 E é só essa pequena reta O resto era... era só curva nas montanhas Valeu! Tchau Tchau